Vasco, boa noite. A equipa está a atravessar um momento inegavelmente difícil, mas hoje consegue aqui fazer um bom jogo diante do Sporting de Braga. De que forma é que têm recebido também novas ideias de um terceiro treinador esta temporada e que análise faz, no fundo, também esta partida? Bom, sabemos que íamos ver um jogo muito difícil. A nossa estratégia é tentar anular o jogo entre linhas do Braga e depois tentarmos sair e criar situações em que pudéssemos criar perigo e finalizar. Agora estamos a começar a assimilar, como falou, no novo processo. Estamos no início, agora é continuar a trabalhar para continuarmos a crescer e a evoluir. E que importância tem esta Taça da Liga, esta competição, no momento de paragem dos campeonatos, para o Campeonato do Mundo e também este momento do Torofense que foi aproveitado para a nova mudança no cargo de treinador? Esta Taça da Liga vai ser bom para nós começarmos a assimilar os processos do novo Mista, começarmos a evoluir e começarmos a melhorar e tentar melhorar também os nossos resultados.